Este acidente de trânsito envolveu dois veículos Corolas na PR-158, trechou entre Pato Branco e Vitorino. Informações dão conta que os veículos seguiam o sentido contrário quando houve o toque entre os dois veículos, causando o acidente. O SAMU fez o atendimento ao condutor de um dos veículos que recusou encaminhamento a casa hospitalar. No outro carro haviam dois ocupantes, mãe e filho. A condutora foi atendida ainda no local pelos socorristas, com alguns ferimentos e uma possível fratura. A criança sofreu ferimentos leves. Ambos foram encaminhados para o hospital para avaliação. O Corpo de Bombeiros também atendeu a ocorrência. No momento da solicitação, foi informado que eram três vítimas. Nós deslocamos com duas viaturas, tipo ambulância, uma do SAMU e uma nossa, e o caminhão para apoio e uma possível intervenção com vítima presa, retirada das ferrais, se houvesse a necessidade. A gente não tinha bem a certeza, então deslocamos. E o caminhão vem também para fazer a segurança do local. A gente deixa o caminhão em uma posição de segurança para que toda a equipe possa trabalhar com maior segurança.